Olá, já voltamos e eu estou muito curiosa com esse assunto, Sebastião. Eu pensava que quando eu pensava, em vez de criar, eu atraía do meio. Princípios inteligentes que já estavam por aí. Então, quer dizer que eu crio esses princípios inteligentes? Segundo André Luiz, nós criamos uma obra a partir de nossa alma ou importamos o que já existe. Nós só vamos ser seres co-criadores quando tiver capacidades para gerenciar isso a partir de nós. Nós vamos assimilar o amor, a força primordial, o psiquismo divino, direto da fonte. E realizar a obra por nós mesmos. Isso é o ser de consciência desperta, que não despertou apenas a sua consciência. Que o despertar da consciência é o Sebastião indo ao encontro da sua consciência, do ser total, do Deus interno. E o despertar na consciência é o todo na consciência cósmica. Quando assim eu me tornar, já não sou mais eu quem vive. É o Cristo, é o Deus cósmico que habita em mim. E ele usa o ser de consciência desperta para criar, porque Deus não é criador. Ele é a criação. Está muito claro no livro dos Espíritos, não vamos falar da questão porque está retratado aí. Porque Deus não age direto sobre a natureza. E a natureza é o seu veículo de expressão. Ele usa os seus agentes. Jesus é um criador. Deus é a criação. Então ele estabelece o que vai ser criado e passa aos seus arquitetos, aos engenheiros siderais, embora ele possa fazer tudo sozinho, se quiser. Mas um arquiteto em Deus, um Cristo, é um pensamento da consciência cósmica expressado. Em nós, os arquitetos são os pensamentos. Os gerenciadores desses arquitetos, a nossa vontade. O empresário, a consciência imortal que fornece a encomenda e o produto, as normas e a matéria-prima. Então nós podemos gerar elementos a partir de nós para construir qualquer parte do universo mental, perispiritual e físico ou trazê-los de fora. Mas só vamos ser consciências despertas e gerenciando e sendo, vamos falar assim, autossuficientes quando chegarmos a essa condição. Porque se temos em nós uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, eu preciso exportar, ou melhor, importar? Se eu sei que o remédio está em mim, como diz Allan Kardec, eu preciso de médico? Se eu sei que tem um médico interno em mim, eu preciso de um médico externo? Enquanto não sei, aceito o auxílio de quem está fora do alimento em todas as frequências, mas eu posso produzir a partir de mim. Tanto vamos ver rapidamente a trajetória do princípio inteligente até individualizar-se. Isso vai ser tratado também nos próximos capítulos. que vamos dar toques, ele começa fora de nós. Agora vamos esquecer a sua interação conosco. Como o psiquismo divino, que vai ser exteriorizado a partir do pensamento da vontade do eterno arquiteto. Transforma-se na matéria primordial, no éter cósmico, no princípio inteligente do universo, nos fascículos de luz. Unem-se, porque ele precisa, conforme a questão 560 do Livro dos Espíritos, participar de todas as lições, de todas as operações do universo, e aprender a presidir todas as coisas, se ele quiser evoluir. Tudo cresce, tudo evolui. Então, ele vai transformar-se inicialmente em matéria-prima para os que estão na dianteira. Então, a consciência elementar vai assimilá-los, como princípios inteligentes. Só que a consciência elementar, que é o segundo elemento depois que ele nasce, está a serviço do fluido cósmico universal, da energia universal. Esta energia orienta os dois, matéria elementar e princípio inteligente, e está a serviço da matéria mental. A matéria mental orienta as três, porque ela é composta de seres vivos, que são na retaguarda, e está a serviço dos princípios vitais. Os princípios vitais orientam todos, e isso eu estou fazendo um caminho muito curto e muito rápido, só para dar uma noção. E está a serviço dos átomos, do sistema periódico. Os átomos orientam todas as estruturas da retaguarda, que nós chamamos, ela sintetizada no elemento neutro, o éter físico, e está a serviço das moléculas. As moléculas orientam todos que estão na retaguarda, e trabalham para as células. As células, a serviço dos tecidos, orientam as moléculas, os átomos e os demais. Os tecidos se colocam a serviço dos órgãos, e ao mesmo tempo orientam os da retaguarda. Os órgãos trabalham para os sistemas, e orientam os seus irmãos retardatários. O sistema se une para a confecção, ou a constituição de um corpo, e orienta os demais, e se transforma no ser do corpo, todas as consciências somadas. O corpo mais simples, no nosso caso, o corpo biológico, trabalha para o universo perispiritual, e assim sucessivamente. Mas eu vou voltar ali atrás para facilitar. Então, inicialmente, todo elemento transformado de energia em matéria densa, em átomo, molécula, célula, é um ser orgânico, uma consciência orgânica, que vai transformar-se em inteligência orgânica, mais abrangente, e vai finalizar o seu trajeto no universo orgânico, como consciência psi, a começar pelos instintos. E esta energia que passou por todos esses reinos, e culminando na forma humana, porque os corpos são apenas salas de aulas, são formas que participamos no momento, e depois animamos. Então, essa energia vai transformar-se em energia psi. E segundo Hernani Guimarães Andrade, na obra psiquântico, essa energia psi, que é o resultado de toda essa trajetória em todos os reinos, vai transformar-se, por sua união e configuração, no espírito, na individualidade, e não mais o princípio inteligente. Por isso que na questão 23, do livro dos espíritos, está lá. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Na questão 25A, entre parênteses, ainda na pergunta, para que não haja equívoco, o espírito da verdade relembra. Aqui estamos falando do espírito, princípio inteligente, e não da individualidade, que tem o mesmo nome. E quando individualizado, lá na questão 70, quando Allan Kardec questiona, que definição poderia dar dos seres, dos espíritos, no plural, são os seres inteligentes. A notinha de rodapé de Allan Kardec, agora estamos falando da individualidade, e não mais do princípio inteligente. Então, o princípio inteligente é apenas um átomo primitivo, um fascículo de luz. para a construção, por exemplo, de um milímetro linear, se formos usar os elétrons, colocar um ao lado do outro, onde um fóton dentro de um elétron, que já é um ser vivo, em uma quantidade enorme de princípios inteligentes, é milhões de vezes menores do que o elétron. E gastaríamos 10 sextilhões de elétrons para construirmos um milímetro linear, um ao lado do outro. Agora, imagine o tamanho de um psiátomo, ele soma todos os elementos da retaguarda, ele contém tudo o que está na retaguarda, inclusive todos os elementos da tabela periódica, num só átomo. Ele tem tudo o que esses demais têm sintetizado num único ser. Com três núcleos, a parte bio, que é o equivalente ao modelo organizador biológico, porque agora vai construir a individualidade. A parte perceptum, é o equivalente ao perispírito, percepção e memória. Ele vai gerenciar o modelo organizador biológico para gerenciar a vida, o corpo orgânico. E a parte mais nobre, o intelectum, a inteligência e consciência, que é a sua consciência que transcende, que se eterniza na forma. Então, ele é um todo, consciência, que vai manifestar-se por meio dessa parte percepção e memória, a parte da inteligência, do ser moral, o universo perispiritual, que vai gerenciar como uma alma vital, dividida em quantas partes for necessário, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, o universo biológico. E o universo biológico, ao ser gerenciado por esta alma vital, ele vai transformando-se à semelhança de uma semente que, ao agir nos nutrientes da terra, da água, do ar e da luz, ela os transforma em partes integrantes dela própria. Então, enquanto o universo perispiritual gerencia o corpo biológico, ele transforma o corpo biológico em parte integrante dele próprio, porque o corpo biológico é o alimento do corpo perispiritual. O universo perispiritual, enquanto dinamizado, ele, além de dinamizar o físico, transformá-lo, ele próprio alimenta o universo mental. E o universo mental é o seu gerente, já que o perispírito é o veículo de manifestação da mente. A mente, quando trabalha gerenciando o perispírito o corpo físico, ela alimenta a própria consciência imortal, porque cada virtude que ela transforma a partir dos instintos, sensações, sentimentos, em um potencial, esse potencial é arquivado no ser imortal. Você disse isso tudo de uma consciência desperta, né, Sebastião? E aquele que ainda não despertou, tira do meio? Enquanto nós estamos despertos, importamos. E depois que estamos despertos, somos um cidadão cósmico, onde quer que estivermos, podemos gerir a nossa própria condição. Mas para finalizar esse programa, nós poderíamos rever o pequeno clipe, o pequeno, grande clipe, confeccionado pelo autor da capa do livro, pelos autores, a Rush Video, na figura do Júlio e do Paulo Henrique, e para finalizarmos esse programa. E a gente volta semana que vem, com as imagens, pode fixar melhor as ideias, e nós voltamos para dar sequência agora, porque o quarto capítulo, ele vai falar dessa evolução do princípio inteligente, paralelamente da evolução dos seus veículos de manifestação. Então, nós vamos ter muito assunto ainda para o quarto capítulo em cima do que nós já falamos. Fica então o clipe A Hierarquia da Consciência, para que vocês possam refletir e se deliciarem com as imagens belíssimas desse clipe. Nós voltamos na semana que vem, contamos com a sua audiência. Muita paz! A Hierarquia da Consciência A Hierarquia da Consciência A Hierarquia da Consciência Amém. 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 Amém.